O agente penitenciário fazia sua ronda de rotina pela colônia penal quando avistou o elemento. O elemento, identificado sendo Jackson Thiago de Assis Nóbrega, 19 anos, ele avistou o elemento e viu que estava fugindo da colônia penal. O agente, então, acionou a guarnição do 5º BPM que de imediato chegaram no local e constataram que ele é foragido. Ele foi trazido aqui para a central de flagrantes, onde nesse momento está sendo aí feito o boletim de ocorrência e ele que falou com essa equipe de reportagem o porquê tentava fugir. Ele disse que não aguenta mais a vida dentro da cadeia. Não dá para ficar ali dentro não, mano. É muito sofrimento ali dentro. Muito sofrimento. Não dá para ficar ali não. Fugiu e aí não adiantou. Agora vai ter que voltar. É, né? Fazer o quê, né? Voltar. Você foi preso por qual crime? Só quebra, só de penal, só de tentativa de fogo. 19 anos. 19 anos. Usa drogas? Uso. Crack. E agora vai voltar a pagar a pena? É, né? Fazer o quê, né? As imagens são de Osnaldo Lencar, John Silva para o plantão de polícia, o retrato da realidade sem retoques. E agora vai voltar a pagar a pena. 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 Obrigado.